Após inúmeros pedidos, eu resolvi criar a série inédita Mercado Livre. Para você que ainda não me conhece, eu sou Sandro Mingorance e já te peço desde já os três Cs, curtir, comentar e compartilhar. E não se esqueça também de se inscrever aqui no canal, tocar no sininho para você receber a notificação das novas aulas, ou seja, dos novos vídeos, aqui mesmo nesse canal da série inédita Mercado Livre. Aqui você vai aprender do zero, mas do zero mesmo, como vender pelo Mercado Livre e escalar. Então, roda a vinheta. Dando continuidade na série inédita Mercado Livre, hoje eu vou passar do zero, tá? Como funcionam os pilares para você, no caso, ter uma empresa. Se não apenas ser um empresário ou empresária, e se empreender no modo digital. Por quê? É bem diferente do modo físico. O digital é muito diferente. Então, aqui eu vou te ensinar os pilares. Vamos começar agora. Chega de enrolação. Primeira coisa que você precisa é a plataforma. E nisso, já nessa série inédita do Mercado Livre, nada mais, nada menos, que escolhemos o Mercado Livre como plataforma. Lembrando que você pode vender apenas lá dentro, como ter o Mercado Shops, que você pode vender por fora, utilizando a plataforma, no caso, no Gateway de pagamento e anúncios, né? Do Mercado Livre. Ou você pode ter também diversos produtos dentro do Mercado Livre, e usar o seu e-shop e pagar mensalmente, como eu já falei em outra aula. Mas isso aqui vai ser bem esmiuçado daqui pra frente. São muitas aulas mesmo. O negócio vai ser, assim, muito interessante pra você que tá começando agora nesse mercado. E se você também já está nesse mercado há um tempo, assista as aulas, porque você vai ver que tem coisas ali que vai abrir 360 graus à sua mente pra você faturar muito mais na plataforma do Mercado Livre. Continuando aqui, o que que acontece? Você precisa primeiro descobrir qual é o seu nicho de mercado, caso você não tenha. Ai, Sandrinho, o que que eu faço? Eu não sei o que eu vou vender. Será que celular é bom? É bom, vende muito, né? Mas o investimento é bem alto. E o lucro, eu vou falar, hein? Hoje a Eu Amo Mel, que vende muito, tá? Muito mesmo. Ela me dá um lucro livre de 10%. Então vamos supor que esse mês aqui foi mais ou menos e vendeu 100 mil. Ela me dá 10 mil. Dá pra viver? Dá pra viver. Tem muita gente que não ganha isso, óbvio. Mas, ó, pra chegar nisso foi um ralo bem grande. Vou falar que foi fácil? Não. Vou falar que foi difícil? Também não. Foi trabalhoso. E não são só os 20 anos. Os 20 anos eu aprendi a mexer na plataforma. Tanto é que eu falo que é outra lá, que é o meu sandromingorance.com. Ali, a plataforma dentro do Mercado Livre aí, eles são outros produtos, outro nicho de mercado, também está no full. É outra parada. Só que ali eu faturo muito, porque lá eu sou platinum. E se tratando de hoje, tá? Onde você, agora que você está assistindo essa aula, normalmente é assim. Pra você se tornar líder, que aí vai vender mais ou menos 30% a mais do que você vende, vai aparecer muito mais aí nas buscas do próprio Mercado Livre, por fora também. Vai te ajudar de uma série de outros fatores. Você precisa vender no mínimo 25 mil reais a cada dois meses, a cada 60 dias. Pra se tornar gold, você precisa vender pelo menos aí uns 150, 180 mil a cada dois meses. E o platinum tem que vender aí pelo menos 350 mil a cada dois meses. Então assim, pense no nicho de mercado, é algo que você goste primeiro, que aí eu vou passar uma lista de fornecedores, talvez não tenha o produto que você queira, mas dá pra você começar a procurar aí pelo mercado, você consegue também importar, dá pra você fazer dropshipping, que é não ter estoque, mas eu não vou falar sobre dropshipping aqui, eu vou falar apenas sobre produto mesmo próprio, seu, de sua fabricação ou seu envase, como no meu caso Mel, e vou falar também sobre cross docking, que é você comprar de um fornecedor, ter o estoque e vender ao seu cliente. Então escolha bem o seu nicho de mercado. Tem uma área no Mercado Livre, que eu vou mostrar mais pra frente nas aulas também, que você consegue ver aí os produtos que mais vendem. Mas não se apegue a isso. Por que eu falo isso? Eu tenho 5 anos no mel, tá? Nesses 5 anos o mel é algo muito específico, que a cultura brasileira ainda não é muito aquela coisa, fica lembrando daquilo, ah, é da avó, é bom pra tosse, ah, não sei o que, eu compro na beira da estrada, blá blá blá. Nós temos 4 produtos que tem 5 títulos mundiais dos melhores meis do mundo. Ou seja, não dá pra competir com um cara que tá vendendo ali, pequeno apicultor, na rodovia, certo? Nós temos certificação nacional, internacional, é uma das empresas que mais exportam no mundo. Então assim, tem uma série de fatores, então eu não consigo vender nisso, mas o meu lucro também não é uma maravilha. Como eu disse, 10% líquido no final das contas. Já tive muito mais lucro. Só que não crescia a empresa. A partir do momento que eu comecei a pensar na visão 360, ela começou a crescer e crescer muito rápido, exponencialmente. Então o que eu te digo é, no nicho de mercado, primeiro procure algo que você gosta. Ah, eu quero coisa que vende muito. Tá bom então, vai pro ramo de moda, pro ramo de saúde e beleza. Vai pra esses ramos, isso vende toda hora. Eletrônicos. Mas e aí, será que você vai aguentar? Pensa nos prós e nos contras. Imagina, você vende uma blusa dessa. Ah, põe lá, sei lá, 100 reais ali no mercado livre. Você comprou por 50, né? Tem 100% ali de bruto, né? De lucro bruto. Aí, você vendeu. E a pessoa, ai, não gostei da cor. Ai, o tamanho. Você vai ter que ir lá, pedir pra pessoa devolver, voltar, pegar outra peça, mandar pra ela. Ai, não gostei. Você vai ter que pegar, pedir pra pessoa devolver, pegar outra peça, mandar. Ai, não sei. Você imagina. Isso é um dos contras. Tem mais uma série. Do mel, eu nunca tive que devolver absolutamente nada pra ninguém. No caso, né? Solistar a devolução pra poder devolver pra pessoa. Normalmente, no início, assim, quando estávamos começando, não tínhamos noção de como embalar o envase. Que a maioria vinha vidro. Hoje, eu tenho muito mais pet na minha gama de produtos. Então, assim, quebrava muito, né? Afinal de contas, vocês já viram alguns vídeos por aí que as empresas jogam as caixas. Então, eu tinha esse prejuízo. Mas, é o que eu vou explicar em outras aulas também, o pós-venda. O pós-venda nosso é muito pesado, tá? Eu recebi quatro vidros, um tava quebrado. Eu devolvo o valor todo pra pessoa. Ela vai recomprar pro resto da minha vida. E eu não vou morrer por causa de um pote quebrado, tá? Senão, a pessoa tem que devolver todos eles. Eu vejo que tá quebrado. Aí, fica nessa reclamação do mercado livre. Aí, você fica acabando com essa reputação. Aí, você fica duas, três semanas, quatro, cinco, sei lá quantos, até meses sem vender. Será que compensa isso? Para, esquece. Deixa de mendigagem. Aqui não pode ter mendigagem. Mas, a gente vai chegar nessas contas nas próximas aulas. Você vai ver. Você vai participar dessas aulas aqui. Você não vai acreditar o que eu vou ensinar, tá? O que os gurus aí ficam na internet. Não sei o que, meu curso, não sei o que, não sei o que lá. Eu tenho meu método, né? Vocês sabem muito bem. Mas, para, 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 para. Não é isso que eu quero. Eu quero te ensinar a ganhar dinheiro de verdade na internet. Não importa se vai ser aqui no Mercado Livre, se vai ser com o Shopping, se vai ser com o Amazon, se vai ser com o NFT, com o Metaverse, com afiliados, com associados nas grandes magazines. Não importa. O que importa é agora, é se você quer mesmo, deseja mesmo estar nesse mercado de atuação, que é o Mercado Livre, assista todas as aulas até o fim. Mas, chega de enrolação e vamos continuar aqui. Então, escolha o seu nicho de mercado. Vamos supor que eu escolhi o mel, tá? Aí eu venho aqui, meu produto. Qual será? Ah, eu posso vender mel e todos os app derivados. É mel, é própolis, é pólen, cera de abelha, é geleia real, cremes para o rosto, shampoo, condicionador, sabonetes, creme para a pele. Putz, tem uma infinidade de produtos aí. Ah, eu quero vender celulares. Aí tem o celular, tem a capa do celular, tem o fone do celular, o carregador, a tela, a película. Putz, e você começa, sabe, a colocar tudo isso e fazendo combos, que a gente vai aí nas próximas aulas, quando eu entrar a parte de anúncios, vamos começar a mostrar esmiuçadamente como funciona esse tipo de negócio na internet. Então, você escolheu o produto, como eu falei, eu vou passar uma lista de fornecedores aqui gigante, que eu tenho, dos meus 20 anos, são fornecedores maravilhosos, tá? E eu vou te passar aqui todos eles, para você entrar em contato, caso você queira a parte de eletrônicos, também você pode ir lá para 25 de março em São Paulo, falar lá nas galerias, na Pagé e companhia. Lembrando que, no início, você pode utilizar, não tem problema algum, você vai ganhar um dinheiro, seu lucro de repente vai ser maior, mas se você quiser um crescimento exponencial, você vai precisar dar nota fiscal eletrônica. E para você dar nota fiscal eletrônica, você precisa receber nota fiscal desses produtos. Então, começa a importar da China, ai meu lucro, Sandrinha, estou ganhando 300%, uma maravilha, tá? E depois, quando você precisar dar nota, você não vai conseguir, né? Eles não vão te dar nota. E aí? Aí você vai perder todos aqueles anúncios? Começar tudo do zero? Olha que dica maravilhosa, hein? Então, ó, para e pensa. Eu, se eu fosse você, eu assistiria todas essas aulas e depois começava a pôr em prática. Que até o fim, você vai entender como funciona esse processo todo, tá? E aí você vai entender como funciona o mercado livre de verdade, como funciona o jogo dos pequenos para os grandes. Você vai entender como tem lojista que em seis meses bate platinum. Você vai entender uma série de coisas, tem muita aula aí que vai ser bem interessante. Mas vamos continuar nessa aqui. Você vai ter que criar uma oferta. E o que eu coloco aqui, ó? Produto vezes 3.0. O que é esse produto vezes 3.0, Sandrinha? Vou te mostrar agora na calculadora. Pronto. Calculador. Vamos supor que você tem um produto X aí. E você pagou nesse produto 50 reais no fornecedor. Ou você seja, né? Fabricante desse produto, pagou 50 reais. Beleza, né? Vai ter que fazer o quê? Vezes 3.0. Já sabe quanto vai dar, né? 150. É a oferta que você vai ter dentro do mercado livre. Sandrinho, que loucura! É. É bem por aí mesmo. Porque é o seguinte. Se a gente entrar em todos os cálculos aqui, normalmente, hoje, o mercado livre tá cobrando 18% de taxa. Só que aí você coloca um Google Ads, um Facebook Ads, uma caixa, um plástico bolha, se caso necessário. Colocar uma etiqueta. Você coloca a infraestrutura que você vai ter que ter um computador, uma impressora pra imprimir essas etiquetas, pra poder mandar. Se você não tiver coleta com nenhum correio, que eu vou te dar algumas dicas também de correios na sua cidade. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que levar teu correio. Aí você engloba gasolina, ou um funcionário. É tempo, é energia, tudo isso. Então, eu coloco como vezes 3. Então, tá legal. A partir daí, você começa a tirar, 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 você vai ganhar um bom dinheiro. Isso, como eu disse no início. A partir do momento que você virou PJ, você tem uma CNPJ, você tem sócio ou não. Aí você vai começar a emitir nota fiscal. Você vai ter a tributação sobre todo esse imposto aqui de nota fiscal que entra e que sai. E uma série de outros fatores aí, que é claro, vai diminuir um pouco o seu lucro. Mas pra quem quer enxergar lá em cima, a direção é pro alto, crescer exponencialmente, obviamente. Você vai se sentir muito bem ganhando os 10% líquido no final. Pode ter certeza disso, tá? Então, a minha oferta é o produto vezes 3.0. E aí, se ficar muito caro, Sandrinho, o que que acontece? Aí, óbvio, né? Como eu disse, na parte de anúncios, você vai entender muito bem isso. Não precisa se assustar. Isso aqui não é, ai, tem que ser assim, ferrou, não vou conseguir vender. Olha quanto que meu fornecedor vende, olha quanto que eu venho, entendeu? Não se apegue na concorrência do mercado livre. Eu vou explicar mais pra frente os porquês disso tudo. Mas não se apegue na concorrência do mercado livre, ok? Vamos lá? Criação da oferta é onde nós vamos criar os anúncios. E por que que eu crio X número de anúncios? E por que eu crio Y número de anúncios? Isso tudo eu vou falar também em outras aulas. Essa parte aqui é de suma importância e eu quero que você preste atenção do início ao fim, tá? Aqui não é conversa de vendedor. O negócio vai ser assim. É muito conteúdo pesado. É muito conteúdo pesado. Se eu fosse vender isso aqui à parte, eu cobraria 5 mil reais. E como eu disse, não é conversa de vendedor. É sério mesmo. Você seguir isso aqui passo a passo, coisa por coisa. É o famoso copiar e colar, Ctrl C, Ctrl V e você não tiver resultado na boa. Meu celular vai estar na última aula pra você ir lá conversar comigo. Nem que eu tenha que dar uma mentoria grátis pra você, mas você vai vender. Ah, vai. E é claro, tem que ter divulgação, né? Como eu disse, né? Você pode fazer por parte interna ou externa. A interna é lá dentro no mercado Ads e a externa é Google, Facebook, Outbrain, Tabula, TikTok Ads. Tem uma série de outras plataformas aí de divulgação também. E é claro, no boca a boca, o WhatsApp, pros vizinhos, pros amigos, pra todo mundo, né? Falando de ROI, que é o retorno sobre o investimento, né? É o que você quer atingir no final. E olha, fazendo aquele cálculo vezes 3.0, você vai atingir um ROI bem interessante. E a partir do momento que a empresa crescer, lembre-se, né? Se você quiser crescer exponencialmente, bater um dia o Platinum, vender acima de 350 mil reais a cada 60 dias, obviamente o seu ROI vai diminuir. Mas não tem problema, porque no montante vai ser muito melhor esse dinheiro no bolso. É melhor vender 350 mil ganhando 10% do que vender 10 mil ganhando 50%. E o trabalho, às vezes, é muito menor, tá? Por quê? Porque você pode já estar no full, aí o seu trabalho é muito, mas muito menor. Reinvestimento vezes 10. E agora, Sandrinho, o que eu tenho que fazer? Eu vou ter que reinvestir 10 vezes? Você tem um produto? Vendeu este produto. Pega este lucro líquido deste produto, guarde num caixa. Faça um caixa 2 pro lado bom, não um caixa 2 pra gastar. Então, você guardou. Vendeu dois produtos? Guarde o lucro naquilo lá. Tum, 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 tudo. Vendeu, 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 vendeu. Aí você faz o seguinte, vamos supor que você começou a sua empresa hoje com mil reais em produto. Exemplo, você vende balas, né? Balas, gomas de mascara. Então, você começou com mil reais. Uma quantia relativamente baixa pra começar uma empresa, certo? Ainda mais no CPF, que nem empresa mesmo você vai ter ainda, né? Pegou esse produto, foi vendendo, divulgando e vendendo. Então, quando você bater os 10 mil reais, você já viu que você fez o reinvestimento vezes 10, né? De mil virou 10 mil. Pode demorar um mês, dois, três, um ano, dois anos, cinco anos, dez anos, não sei. Depende como você vai seguir esse processo. E aí você vai fazer o quê? Você vai reinvestir esses 10 mil na sua empresa. Aí o que eu preciso, Sandrinho? Ah, sei lá, agora eu tô vendendo 50... Tô fazendo 50 vendas por mês. Ou por dia. Caramba, já é bastante, né? Então, uma impressora jato de tinta ou uma impressora laser já não vai ser mais algo interessante. Você vai ter que ter uma impressora térmica. Agilidade, ela é um adesivo, já vai direto na caixa ou no saco plástico. É uma maravilha. Então, isso você ganha mais e mais tempo. Quanto mais você ganhar tempo, mais rápido será postado, mais rápido será entregue ao seu cliente. E, obviamente, outros clientes surgirão através desses mesmos anúncios. Por quê? Porque o Mercado Livre vai ver que sua reputação está boa, que você tá reinvestindo no seu negócio e eles querem cada vez mais ganhar dinheiro nas suas custas. Então, obviamente, você tem o seu sócio Mercado Livre te fazendo a sua venda exponencial. Então, vai por mim. Vezes 10. Se quiser aumentar aqui pra vezes 20, 30, 50, 100, obviamente. Mas, no mínimo, vezes 10. E aí, a partir do momento que você se sentir estável, assim, você fala Nossa, Sandra, agora eu tô bem. Agora eu tenho 20 mil reais de lucro líquido. Aí, o que você faz? Desses 20 mil, você pode pegar ali uns 5 mil e começar a fazer a sua carreira deslanchar, né? Ah, e como? De repente, comprar uma mentoria. Pode comprar uma mentoria minha. Vou agradecer bastante. E, de repente, ir nos eventos e começar a conhecer outras empresas que também participam do Mercado Livre. Fazer um network, a famosa rede de amigos, de fornecedores também. Viajar pra cá, pra lá, conhecer novos produtos, novos nichos que podem te agregar mais ainda no seu nicho. Tem uma série de coisas. É a mesma coisa. Tem gente que fala assim, ah, eu vou vender só pneu de carro. Beleza, vende pneu de carro. Aí tem outros que falam assim, não, eu vou vender pneu de carro e ali no pneu tem a roda, tem o parafuso da roda, tem a câmera do pneu, tem o bico, aí tem também o freio, o cubo, o rolamento, o disco, a sapata, que vai indo e não para mais e você consegue ir colocando dentro. Afinal de contas, você já tem uma loja que já tá no mercado. Pra você abrir mais um produto dentro dessa loja, normalmente quem tá vendo um produto seu, pum, vai no outro. Lembra que eu falei em outra aula que eu tenho algumas contas e eu tenho uma conta que eu vou mostrar também aqui na série inédita e eu tenho uma conta teste. O que eu faço? Eu tenho os mesmos produtos nessa conta e na outra que é a do full. Essa aqui vende aí 5, 10 mil reais, bem diferente da do full. Mas assim, ali tem os mesmos produtos, só que eu coloco eles muito mais caros, porque ali eu ainda tenho logística própria, só que ali quando eu vou colocar um produto no mercado, eu não coloco ele direto no full. Eu coloco ali, num preço bem baixo e as pessoas começam a conhecer. Como elas têm o mesmo produto, as mesmas imagens, os mesmos dizeres ali na descrição, toda configuração igual, só muda o nome das empresas, as pessoas elas não se atentam a isso. Então, normalmente eu faço essa pergunta na minha mentoria. Qual o nome da última loja que você comprou no mercado livre? 99% das pessoas não sabem. Elas compraram de quem? No mercado livre. Então, você que assistiu as últimas aulas aí, você deve ter visto ali com os meus logins. Eu amo o mel. Você lembrou? Eu desejo isso. Você lembrou? Não, né? Fala a verdade. Você não lembrou, né? Talvez você tenha lembrado do meu nome ali, Sandro Mingorans. Mas essas duas você não lembrou. Porque é normal, a gente tá falando muito de mercado livre. É uma tempestade de informação com o nome mercado livre. Então, a partir do momento que você tem uma conta teste, eu ponho a teste no CPF, né? Porque como ela vende pouco, não tem problema. E a do Eu Amo Mel mesmo, que é a empresa grande, ela está no CNPJ Limitado. O que que acontece aqui? Eu vou e coloco um teste. Aí eu boto lá o preço mais baixo. Eu vejo o que vende. Aí eu vou ali, ó, subo esse preço aqui da DC Juiz, vamos pôr assim, e no Eu Amo Mel eu coloco o mesmo produto. E eu baixo o preço. Então, o pessoal já sabe que aqui teve venda, então esse anúncio vai aparecer mais, certo? Quando ele apareceu, né? Mais pras pessoas, porque teve mais venda, tá lá na primeira tela. Aí as pessoas olham, nossa, tá legal esse valor aqui, né? Aí vem aqui, ó, no Publicidade, aqui no Mercado Ads, o outro aqui que não teve venda, só que a loja é muito forte, tá? No fundo, e o produto tá mais barato. Onde você vai comprar? Do mais caro, que vai demorar 4, 5, 6 dias pra chegar, ou que vai chegar no mesmo dia ou de um dia pro outro, mais barato. Mesmo que não tenha tido venda, mas a loja é poderosa. A pessoa entra, ó, nossa, já teve tudo isso de venda, entendeu? Por mais que eu não tenha muita venda por mês, né? Mas o ticket nosso é muito, muito alto. Às vezes bate 300, 400 vendas por mês, mas é ticket alto demais. Mais 300 reais um ticket, porque uma pessoa não compra um mel, não compra um próprio, ela já compra logo pro ano todo, porque a validade é grande, entendeu? Ela aproveita, ela aproveita, eu faço promoção direto, eu deixo os robôs trabalhando pra mim, as promoções. Então, assim, é muito bom. Mas vale a pena ter esse teste. Testa ela no CNPJ, no CPF, desculpa, depois quando você cria o CNPJ, você cria outra empresa mesmo. Literalmente, pega esses produtos desses e coloca aqui. Tem produtos, desculpa, tem sistema, softwares na internet, que você consegue pegar tudo que você tem aqui e jogar pra cá, pagando uma miséria. Eu usava muito o Melly Control, mas tem um monte deles. E depois disso, você consegue fazer o quê? Pegar todos esses produtos, colocar dentro do Molist da vida, e ele ir pras outras lojas, pras âncoras, Magazine Luiza, Casas Bahia, Carrefour, Walmart, e todo o resto extra, ponto frio. Gente, isso aqui é um mercado muito grande. Lembrando que eu nem coloquei aqui, eu ia falar, mas eu vou falar bem pouquinho, bem rápido aqui. Na parte de cálculos, o que acontece aqui? Começa a calcular, vai até cruzar o braço, começa a calcular comigo. Aluguel, funcionário, todos os impostos. Você vai vender apenas pra aquela rua, ou se você tiver uma divulgação muito forte pra aquele bairro. Aqui, ó, sem investimento algum. Você cria a conta, pega o seu produto, afinal de contas, na sua loja da rua, você vai ter que comprar produto também, né? Aqui você pega, compra o produto, coloca aqui, sem investimento algum. Você só vai investir na hora que você colocar no mercado ads, na publicidade, ou no Google, ou no Facebook ads, não importa. Quando você começar a divulgar, você vai investir. Como se você fosse investir na rua também. Só que na rua você vai vender pra rua ou pro bairro, porque você vai vender pro Brasil todo. E o mercado livre tá crescendo tanto, tanto, que logo mais eles estão abrindo tantos CDs do full, que logo mais eles vão abrir pra América Latina. Imagina o seu produto chegar lá do outro lado, na América Latina. Você imagina o que isso vai acontecer daqui pra frente? Eu estou falando em 2022, tá? Nos próximos dois anos, essa empresa aqui, ela vai dominar a América Latina. Ela já é muito grande. A Shopee veio e tal, tá dando até uma balançadinha, porque a Shopee, o negócio dela é ter produtos mais baratos. Até que eu tenho meus próprios produtos, todos, de todas as minhas lojas, dentro da Shopee também. Mas eu ponho um, dois reais a menos. E a pessoa olha aqui, olha, um, dois reais a menos. Tá acostumado no Shopee? Vai lá e compra. Mas vai demorar aí oito, dez dias pra chegar. Agora, se a pessoa quer rapidez na entrega, mercado livre full. Então, ó, põe aí, ó, cálculos à parte. Coloca tudo aí, ai, dois, três funcionários, tem que ficar abrindo de segunda a segunda. Eu não vou ter férias, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Aí você tem uma loja bombando, tá no full. Você pega uma vez por mês. Vamos supor que você tenha que pegar o seu produto, etiquetar pra mandar pro full. Uma vez por cima, você vai lá e manda. O resto, ela tá andando sozinha, sem você ter funcionário. E eles estão te cobrando dezoito por cento. Por favor, cai na real. Vem pro digital. Olha, eu vou até parar por aqui, viu? Porque isso aqui tá ficando muito bom. E eu poderia estar cobrando aí mais do que cinco mil reais. Mas, vamos lá. Vamos ver onde eu acabo aqui. E, beleza, pra você atingir esse lucro líquido, qual o tempo que demora? Não sei te dizer. Depende muito. Depende do seu produto, da sua estratégia de venda. Mas, se você aqui ficar do começo ao fim, todas as aulas, você assistir tudinho, do início ao fim, eu garanto, mas garanto mesmo, que você vai ter um bom retorno, um rápido, muito rápido, comparado aos outros que estão iniciando, sem a série inédita. Eu garanto isso pra você. E olha que garantiu um negócio muito poderoso, né? Mas por quê? Você tem que seguir este processo. E, ó, na boa, não tenho mais nada pra dizer, porque, afinal de contas, eu fui.